E faz um tempinho que eu não faço atualização dos casais, então hoje eu vou falar sobre o casal Lauren e Alexei de 90 dias pra casar, tá rolando babado, viu? Mas antes já deixa o like que eu vou fazer primeiro um resumão da vida amorosa deles. O casal se casou nos Estados Unidos em 2015 e se casou em 2016 lá em Israel. Lembram que esse casamento deu o que falar porque os amigos dele se sentiam abandonados e por esse motivo não queriam ir ao casamento dele? Pois é, quanto drama, não é mesmo? Mas esse drama acabou e o casamento foi lindo. Bom, vamos seguindo com a linha do tempo aí. Em agosto de 2019, o casal anunciou a primeira gravidez. Shai nasceu em abril de 2020. Ah, e o nome dele foi revelado apenas uma semana depois do nascimento. E o nome significa presente em português. Neste mesmo mês, Alexei ganhou um outro presente. A tão sonhada cidadania americana. E como Alexei queria três filhos abaixo dos três anos, bora correr na fabricação. Quase um ano após o nascimento do Shai, o casal anuncia mais um baby a caminho. O baby número dois, chamado Asher, nasceu prematuro em agosto de 2021. 15 meses após o nascimento do filho primogênito do casal. E bora acelerar essa fábrica de baby aí, minha gente. Como eu disse, Alexei quer três filhos abaixo dos três anos. Ele fala isso porque não é ele que carrega os bebês, não é mesmo? Vale lembrar que Lauren tem síndrome de Tourette e ela se agrava bastante durante a gravidez. Mas bora fabricar o baby número três. O anúncio da nova gravidez foi feito em maio de 2022 e a caçulinha Ariel nasceu em setembro de 2022. Então, digamos que o objetivo do casal foi atingido. Três filhos abaixo dos três anos. E até então, tudo estava indo super bem. Alexei virou gerente da loja de relógios Invicta e Lauren pediu demissão para cuidar das crianças. E recentemente, o casal, como quem não quer nada, se reuniu com a família da Lauren para dizer que eles querem se mudar para Israel. A mãe da Lauren virou no girar e achou um absurdo. Mas onde é que já se viu um absurdo desse, minha gente? E Alexei deixou bem claro que essa é uma decisão que eles querem tomar e que eles querem ficar aí de cinco a sete anos no país dele. Bom, se vai rolar realmente essa mudança, a gente vai ter que esperar para vir. O que eu sei é que, nesse momento, o casal está bem de boinha, passando férias a sós lá em Cancún, no México. E quem está com as crianças? Possivelmente os pais da Lauren. Eu espero que eles tenham todo esse apoio aí, essa rede de apoio em Israel, como tem nos Estados Unidos, não é mesmo? Agora, comentem aqui uma coisa. Acham uma boa eles enfrentarem essa grande mudança com três crianças? Eu acho bem desafiador. Mas é isso. Comente aqui a sua opinião que eu vou amar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E eu desejo a todos uma excelente semana. Tchau! E aí O que é isso?